Temos connosco o Daniel Sousa para nos falar sobre o tema do dia de hoje. Vamos falar sobre a situação do Campeonato de Futsal, começando pela final, vamos passar também pelo caos que se está a instalar no Benfica, mas começando pelas finais, Sporting e Braga, quem é que parte como favorito para o jogo deste sábado e para as finais? É difícil apontar a favoritos por dois motivos. Por um lado, o historial do Sporting na modalidade traria sempre a tendência de colocar ligeiro favoritismo no Sporting, mas por outro lado, o Sporting este ano ainda não venceu o Braga. São três jogos entre as duas equipas já este ano, o Braga venceu dois, houve um empate, portanto, são aqui ingredientes interessantes para esta final, para ver se é uma final muito equilibrada e leva-nos aqui àquele velho clichê que é o 50-50. Podem ser cinco jogos, começa já este sábado, são duas equipas que chegam em bons momentos da época a esta final, o Braga vem galvanizado por ter eliminado o Benfica, garantiu o regresso à Liga dos Campeões ao fim de sete anos, portanto, são duas equipas que vêm com a confiança em alta, vêm no melhor momento para disputar o campeonato e prevê-se jogos muito equilibrados. Acho que dificilmente se será uma final resolvida em três jogos, acho que termos sempre no mínimo quatro. Aproveito para te perguntar, o Sporting se calhar é um bocadinho mais habituado a esta pressão de decidir finais, também pela questão de Champions League, achas que isso pode ter interferência ou não? Ou o Braga também mostrou contra o Benfica que está preparado para estas decisões? Os jogadores do Sporting são mais detalhados para os grandes momentos, fizeram carreira nestes grandes momentos, o Braga tem vindo nos últimos dois anos a dar passos sustentados no seu projeto e a crescer a olhos vistos, a entrada do Joel Rocha para o comando técnico deu-lhe ser um ponto de viragem na equipa do Braga, que também trouxe uma nova aposta no plantel, apoiou-se muito em jogadores também que já tinham trabalhado com ele anteriormente, nomeadamente no Benfica, e que trouxeram um bocadinho disso ao Braga também, nomes como o Robinho, nomes como o Rafael Enmi, não digo o Fábio e o Thiago Brito, porque já estavam, já tinham vindo para regressar ao Braga antes de entrar o Joel, mas estes nomes mais experientes trouxeram um bocadinho disso ao Braga, aquela experiência de grandes momentos, aquela experiência de estar nas decisões e o resto do plantel cresceu também com estes jogadores e hoje o Braga é um coletivo muito mais regular, muito mais consistente e acho que é um coletivo capaz de se bater com o Sporting. O Sporting no campeonato, na fase regular, ficou à frente do Braga, apesar do Braga também ter feito uma grande, sobretudo o início de fase regular, isto tem alguma influência agora nesta fase do campeonato? São duas equipas que já na época passada andaram ali a degladear-se pelo primeiro lado da fase regular. A única diferença em termos práticos é que neste caso o Sporting ganha vantagem em caso do jogo 5. Por ter ficado em primeiro na fase regular, caso haja o jogo 5, será sempre em casa do Sporting. Essa é a única vantagem que o Sporting pode tirar daqui, porque depois a fase regular acaba por ser, eu diria que, obviamente, todas as equipas jogam para ganhar, é certo, mas eu acho que estas equipas, Sporting, Braga, Benfica, são equipas que têm sempre uma mudança extra para colocar depois na fase do play-off. Portanto, eu acho que a fase regular tem, obviamente, o seu peso, até para esta questão depois dos emparelhamentos, do último jogo em casa, quem fica com esse fator. Mas dá para gerir mais, não é? Mas dá para haver ali uma gestão maior. Agora já é doer, por assim dizer, e aí já são duas equipas no máximo. Falaste no jogo 5, em caso de ter que ir à negra, sendo em casa do Sporting, como é que estão distribuídos os jogos? Portanto, a final vai começar em casa do Sporting, o jogo 2 em Braga, jogo 3 novamente no João Rocha, volta a Braga para o jogo 4, se for necessário, e depois o jogo 5, também se for necessário, será novamente em Lisboa. Portanto, o Sporting tem essa vantagem do fator casa. O primeiro jogo também é muito importante e o Sporting vai poder disputá-lo diante dos seus adeptos. Primeira final já no sábado. Aproveitamos que estamos a falar de futsal e falamos do Benfica, que tem sido tema, mais do que as finais nestes últimos dias, porque há várias mexidas. O que é que se tem passado no Benfica? Desde aquele dia em que o Benfica perde 5-1 em Braga e diz adeus, não só à final do campeonato, mas à Liga dos Campeões, porque o Benfica vai falhar a Liga dos Campeões no próximo ano, tem sido um hecatombo. Mário Silva está de saída do comando técnico, o Benfica já definiu o atual treinador do Palma, António Vadilho, como o principal alvo para assumir o comando técnico, se não se falar, o bicampeão europeu em título pelo Palma e é ele a prioridade do Benfica, embora haja mais nomes na lista, pelo que também nós conseguimos saber, o nome de Cláudio Moreira também é bem visto na luz, existe ainda a questão de Diego Rios, também pode ser uma opção, mas o plano A do Benfica neste momento, e o único plano que o Benfica está a considerar é António Vadilho e prevê-se que exista uma abordagem em breve ao treinador do Palma. Depois há a questão do plantel, porque prevê-se também uma renovação forte no plantel, há vários jogos de gestão de saída, há ainda a situação de Silvestre Ferreira, como o 0-0 lançou também em primeira mão, tem tudo acertado para se mudar para Braga, mas a situação não é tão fácil como aparentava inicialmente, porque o Benfica está a tentar agarrar-se também a uma cláusula do contrato que permite prolongar o vínculo para tentar assegurar o jogador, portanto, é uma novela ainda que vai ter ali alguma tinta para fazer correr, a questão do Silvestre, mas há vários jogadores que estão em questão de saída e agora também é uma fase em que, havendo uma ambulância também no comando técnico, acredito que o Benfica primeiro queira resolver essa dossiê antes de olhar para o plantel e para o que vai fazer com o elenco para o próximo ano. Uma última pergunta, o facto de não ir à liga dos campeões e de tantas mudanças, o Benfica arrisca-se a perder competitividade fraça ao Sporting e ao Braga ou não há esse risco? A questão de não haver Champions à partida poderia significar uma redução de investimento, agora, pessoalmente, na minha opinião, acho que vai ser o contrário, acho que o Benfica tem vindo a investir muito forte no futsal ao longo dos últimos anos, acho que vai continuar a fazê-lo, aliás, o facto de estar a olhar para um treinador como António Vadilho, que acabou de ganhar duas Champions consecutivas e de estar a tentar seduzi-lo a assumir um projeto que não vai estar nas Champions no próximo ano, também é sinónimo do que o Benfica prepara uma aposta forte. Estamos a falar de um clube que nos últimos anos não teve problema em bater clausas de rescisões altíssimas no mercado do futsal por jogadores que depois aclaram por nem sempre corresponder a essa expectativa, portanto, acho que o Benfica, e isto é um assunto também nós abordamos no último episódio do podcast 0x0 do 5x4, acho que o Benfica está, se calhar, a recusar-se aceitar a realidade que precisa fazer um reset total e vai tentando aqui mascarar um bocadinho e tentando queimar etapas no projeto, colocando um investimento mais forte e as notícias que nos chegam, a questão de um vadilho, aponta tudo para esse sentido novamente, para um Benfica que vai voltar a investir forte para tentar chegar às grandes decisões porque para além do vadilho, André Coelho que está decidido do Barcelona também vai regressar, há a questão de Guilhermão, André Correia provavelmente também vai ingressar, portanto, é um investimento forte que se prevê novamente do Benfica, acho que a questão Champions não vai mudar muita coisa nesse sentido. Obrigado a mim. Obrigado a mim.